Hoje, umas cenas da NET em versão musical. Como estamos obrigadas por contrato a passar pelo menos um vídeo de Gangnam Style por dia, aqui está o doce e tem um bebê. Oh, meu Deus! Uau! 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 Esta geração está arrumada. Mas atenção que o bebês agora é uma fonte de rendimento. Põe os vossos bebês no Facebook e no YouTube. Eu até faço assim um coisinho. Bem, o rapaz que segue tem um absoluto controle sobre as suas bolas. Uau! Uau! Ah, isto sim! Isto sim! Isto é de alguém que se aperfeiçoou ao longo de anos e anos agarrado às bolas. Tipo, mesmo a começar logo de manhã agarrado nas bolas. Tá bem, tá bem. Ok, ok, ok. As bolas têm duplo sentido. Já percebemos, Carolina. Bem, vamos parar com os trocadilhos fuleiros e ver antes este vídeo de uns ursos a brincar com o pau. É isso, é isso, é isso. Ladies and gentlemen. Come on! Gas, spray. Gas, spray. Gas, spray. Gas, spray. Turn it on. System crank. Stunna song. Candy paint. Gas, spray. Gas, spray. Gas, spray. Gas, spray. Gas, spray. Turn it on. System crank. Stunna song. Come on! Dance. Ah, foi fixe, não? Está bem, então. Olha, o próximo vídeo tem uma versão dos Metallica tocada em buzinas. Yeah, foi exatamente isso que eu disse. Olá, eu sou o Bill Bailey e estou aqui com a banda gravando a Sonosphere. Só para lhes saber se a Metallica não pode fazer por qualquer motivo, se o Lars não está lá, estamos prontos. 5 anos depois depois… 2,8h, 1h., sem ple menu. Vamos admitir que este tipo tem algum talento musical. Mas será que tem tanto como o gato que se segue? Claro que não. Melhor música de sempre. Isto por mim ficava já na lista para o Toma Lá Fresquinho. Sim, bem, estas foram as cenas que encontramos na internet.